Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, trazendo esse tutorial aqui, né? Até fora do dia, né? Que é da música Eu Navegarei, ok? Vou fazer aqui, então, um fundo de pregação aqui, o worship, com a música Eu Navegarei, né? Visto que essa música, ela está envolvida numa polêmica essa semana aí, né? E pra você que é tecladista, não levar bronca, né? Do seu pastor ou do pregador aí convidado, Então, eu vou deixar pra você aqui, eu Navegarei na ponta dos dedos, ok? O dia que pedir, você vai estar pronto pra tocar, ok? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Vamos lá? Bom, música simples, tem apenas quatro acordes, tá? Lá menor Eu quero deixar aqui bem meloso aqui pra você, tá? Assim, tá? Então, Lá menor Sol maior Fá maior E Mi maior Ok? Vou repetir Lá menor Sol maior Fá maior E Mi maior E em cima dessa sequência de acordes Nós vamos trabalhar a melodia Ok? Vamos lá então Primeira parte, né? Repete, né? E aí vem a segunda parte Ok? Vamos pegar então? Eu vou tentar dar uma facilitada E também passar da forma que eu toquei, né? Vamos pra primeira parte então, tá? Que canta Eu Navegarei, né? Tá? Lembrando que Tô usando aqui muito corde e melody, né? E encadeamento de acorde, ok? Esses são assuntos do curso Link na descrição do vídeo Vamos lá Então, sobre o Lá menor Você vai fazer isso aqui, ó Ó, com um dedo, ó Aí você vai cair no Lá menor Tá, ó Mi, Ré, Dó, Ré Caiu no Lá menor, ok? Aí a gente vai pra outra parte Tá, ó, de novo, ó Mi, 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 mi Lá, Sol, Lá, Sol, Sol, tá? Vou fazer então as duas frases juntas agora Cai no Lá menor Segura Cai no Sol Ok Agora vai pro Fá Ó Fá Tá vendo? E agora, por último acorde É o Mi Maior Tá? Mais uma vez Eu vou tocar agora tudo Bem devagar Vamos lá Vamos lá Certo E aí repete mais uma vez Isso e a gente vai pra parte do espírito Espírito, a gente vai oitavar Eu entro aqui Daqui a pouco eu passo esse esquema aqui pra vocês Vamos pegar do jeito cru Ok Tá vendo? Bem facinho Eu vou tocar devagar agora Música Ok Essa é a forma mais simplificada possível de se tocar Eu navegarei Agora vamos dar uma melhorada aqui no arranjo Então você vai usar aqui os baixos oitavados Lá menor vai ficar aqui Sol maior vai ficar aqui Fá vai ficar aqui E o Mi vai ficar aqui E aí a gente vai começar Você pode fazer assim Tá? Ó Ok Então devagarzinho Viram? De novo Bem devagarzinho Ok Segurou aqui Ok Agora aqui ó Você vai vir aqui ó Arpejou Tá vendo como é que eu fiz? Bem devagar Bem devagar Pra você pegar o arpejo Ok Então vamos de novo Bem devagar Ó Barpejou Ó Barpejou Cai no Fá Viram o que eu fiz? Eu caí aqui ó Aí você pode pôr a nona aqui Tá? Ó De novo E agora vem a outra melodia Pra cair no Mi Beleza? Aí você pode cair aqui ó Ou aqui Tá? Eu vou fazer o trecho todo Bem devagar agora E agora vem a ver Beleza, vamos para a parte do Espírito Espírito, como eu toquei, eu faço aqui ó, vamos lá ó, Tá, isso aqui são notas de passagem né, inclusive essa ideia aqui eu ensino lá no curso também tá, na parte de notas de passagem, Licks lá, eu passo para os alunos, vamos lá, vamos pegar essa parte aqui ó, Lembrando que nessa parte aqui ó, você vai estar segurando o Mi maior tá, que você vai ter feito né, Vai estar aqui ó, aí ó, segurando o Mi você vai fazer Tá, então vamos lá ó, fazer bem devagarzinho Tá, ou você segura Tá Beleza Vamos repetir bem devagar ó Aí você vem aqui ó Cai no Sol Ok Na mesma ideia Ok Mais uma vez Beleza Ok, para finalizar E aí na hora que você quiser acabar, você faz Eu navegarei E aí acaba no Lá menor Beleza Bem facinho tá, eu passei duas formas aí de se tocar Não há por que não tocar ok Fica aí também tá, o meu repúdio A situação que o rapaz passou no teclado Durante o culto tá E por incrível que pareça, isso é mais comum do que vocês imaginam Ok Eu já vi acontecer muito isso quando eu era técnico de áudio Em uma grande igreja aí E eu vi muitos pastores fazerem isso com tecladistas Tá, então não é a primeira vez que eu vejo A diferença é que dessa vez foi parar nas redes sociais né E ao pastor que fez isso Eu vi que ele fez um vídeo tal De arrependimento e tal Isso é uma situação desnecessária que ele criou Entendeu Então assim Aos outros pastores que estão vendo Se você que é pastor tem o costume De chamar a atenção do teu técnico de áudio Do teu tecladista No meio do culto Seja um exemplo Como Cristo foi um exemplo Amém Eu espero aí que tudo dê certo Para o pastor Para o tecladista Que tudo fique em paz E que o reino de Deus não venha a ser prejudicado Por essa situação Tá bom A você inscrito do canal Fica aí o meu abraço para você Tá bom Deus abençoe você em nome de Jesus E quando você precisar tocar Eu navegarei Agora você sabe A melodia toda Com o worship Com tudo mais Aqui é a coisa mais linda do mundo Tá bom Não se esqueçam de conhecer o meu curso O curso de teclado online E visitem lá o meu site Links na descrição do vídeo Ok Na descrição tem até a postila gratuita Para você baixar Dá uma fuçada aí Que você vai gostar Tá bom Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Deus abençoe vocês